Fala fiotes, eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames, que demais poder compartilhar mais um conteúdo com vocês, é uma delícia e desde já né, agora no início eu já agradeço você, muito obrigado por vir, sejam todos muito bem vindos. No vídeo de hoje, nós voltamos com The Witcher 3 no canal e quem diria né, a gente volta com dicas do jogo depois de anos sem fazer isso cara, eu sei que vocês estavam com saudade, eu também tava e pra gente estrear bem, o primeiro vídeo da nova versão do jogo é sobre uma das armaduras mais bonitas que implementaram, o conjunto de nome Mil Flores. Pra você saber tudo sobre ele, fica comigo nesse vídeo até o final, já deixa o seu like, compartilha o vídeo com quem você acredita que possa gostar de The Witcher 3 e se fizer sentido pra você né, avalie aí a possibilidade de dar um pequeno trocado pro seu bruxo se tornando membro aqui no canal tá, com isso você me ajuda a continuar mantendo o canal ativo com um valorzinho bem pequenininho e recebe mimos exclusivos que só os membros tem acesso tá, obrigado, bora pro vídeo. Bom pessoal, desde que anunciaram a versão nova e mostraram detalhes nos showcases né, a gente viu uma armadura que na minha opinião é um absurdo cara, eu me lembro que durante a transmissão né, que a gente acompanhou o showcase dos caras, na hora que eu vi eu até perguntei, falei caramba mano, eu não lembro dessa armadura, ela é nova pessoal tal, e vocês comentaram, pô Calil, eu acho que é nova tal, realmente ela é nova pessoal, mas não tinham dados detalhes nenhum sobre ela, e eu tava pensando que seria até mesmo um traje que a gente ia ter que pesquisar pelo mapa, pegar, os diagramas tal, mas não, é muito mais simples do que vocês imaginam, e eu vou mostrar o passo a passo agora tá, assim que você atualizar a sua versão da nova geração no dia 14 de dezembro de 2022, ao entrar no jogo, no menu principal, você vai ter ali a opção minhas recompensas, entra nela, e o jogo vai pedir pra que você faça o vínculo do game com a sua conta GOG, tá ligado? Vai aparecer um QR Code na tela tal, você usa o celular ou acessa o link que tá na mensagem, né, que a mensagem tá falando ali pra você tal, e aí beleza, o site, a primeira coisa que ele vai pedir quando você entrar nesse link ou acessar o QR Code, é o seu login da conta, certo? Se você não tiver, é só você fazer ali rapidinho, criar uma conta ali, sua alegria. Depois que você logar, você vai ver essa tela. Bem-vindo aos... ao Minhas Recompensas! Como agradecimento por comprar ou atualizar pra The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, preparamos uma seleção de recompensas no jogo que você pode usar em suas aventuras de matança de monstros em todo o continente. Esperamos que gostem! Aqui, a gente já pode até mesmo ter um vislumbre em detalhes, né, de cada uma dessas peças, porque além do traje completo, a gente vai receber também uma espada de prata, uma espada de aço e uma carta GOG especial. Eu não jogo muito GOG, mas se você joga, né, se você curte o GOG e tal, tá aí, tem uma carta nova pra você resgatar também. Clica na opção Reivindique agora e pronto, tá tudo certo. Lembrando que o seu like também é importantíssimo aqui, né, tudo certo, tudo de bom. Se você puder, deixa ele, pessoal. Nossa, vai ajudar muito, não esquece do like não, sempre, tá? Bom, depois que você fizer o resgate no site, volta pro jogo na mesma opção de Minhas Recompensas e lá você resgata os itens em game clicando no botão Aceitar. Depois disso, ao começar, ao iniciar o gameplay, pra obter as peças, você precisa buscar elas em um baú que tá lá nos aposentos da Yennefer, em Vizima. Sabe aquele castelão lá, tal? Então, é lá que você precisa ir. Tá vendo aqui no mapa? É aqui. Só seguir exatamente o caminho que eu tô fazendo aqui pra vocês. Pronto, tá aí o baú pega tudo. Depois disso, você já pode ir no seu inventário e vestir a armadura, como também, né, usar as espadas novas. Elas são lindas, caras. É um traje de classe relíquia de peso médio e o nível mínimo obrigatório pra uso é o 7, tá? Então, você vai conseguir vestir bem cedo no jogo, sem muito problema, tá? Faz uma questzinha aqui, outra ali e você já pega de boa o que você precisa. Eu vou passar rapidinho aqui, pessoal, em cada peça, pra que você possa ir pausando e ver os atributos com calma, tá? Mas, na minha opinião, independente dos atributos propriamente ditos, é uma armadura que, com certeza, eu vou usar ela pela beleza da bichinha, mano. Não tem transmog, né? Tem que usar ela mesmo. Ela é, de certa forma, tipo, simples e bonita, né? Eu só fico imaginando como que ela vai ficar nas cores toda branca ou toda preta, né? Dá pra gente mudar depois, hein? Só que eu só vou conseguir fazer isso no meu save, que tá lá na versão original, depois do dia 14. Eu vou mostrar, eu vou fazer vídeo mostrando pra vocês. Em relação às espadas, elas não são lá as melhores espadas do mundo, mas é possível que ajude quem tiver no nível 7, tá? Não dá pra jogar fora, não. A espada de aço das mil flores é de classe relíquia e causa dano que varia de 82 a 100, no meu caso, em específico. A gente sabe que nunca dá pra confiar muito nesses números, porque geralmente pode mudar muito de jogador pra jogador, de acordo com o momento que você pega. Tem toda essa frescura em The Witcher, né? Mas, no meu caso, é isso aqui, tá? Ela tem mais 5 de perfura armadura, ajuda com mais 2% de intensidade do sinal Ard, mais 10% de danos bônus de acerto crítico, mais 5% de chance de acerto crítico, e mais 5 de XP adicional contra humanoides. Já a espada de prata Viúva Branca do Vale das Flores, aqui tá causando um dano que varia de 154 a 188, sendo também uma espada relíquia que nos ajuda com mais 3% de intensidade do sinal Igni, mais 10% de dano bônus de acerto crítico, mais 5% de chance no acerto crítico, e mais 5% de XP adicional contra monstros. Ambas as espadas são legais, elas não são zoadas, né? São legais, elas ajudam no crítico, tanto no dano quanto na chance também, e concedem mais experiência pra sua classe de inimigo específica. Não dá pra jogar fora não, principalmente, né, como eu falei, pra quem tá começando agora. Lembrando que tem outras armaduras também no jogo, eu vou tá fazendo um vídeo de cada uma delas, tem espadas novas, diagramas novos, tá praticamente quase que tudo separadinho, tudo prontinho pra gravar, e a partir de hoje, cara, fica ligado, que vai ter muita coisa aqui no canal. Eu espero que você possa acompanhar, espero que você possa gostar, e comenta comigo no vídeo se você tá feliz com esse retorno de The Witcher 3 aqui no nosso espacinho. Quem é mais antigo no canal sabe que lá pra, eu acho que no início de 2020, se eu não me engano, cara, foi maravilhoso, um período gostoso, onde a gente jogou muito The Witcher aqui, aprendemos bastante, compartilhei o que eu aprendi, foi muito bom, e eu espero que vocês tenham gostado daquela época, né, e felizes também, assim como eu, por voltar com o bruxão no canal. Comenta aí que eu vou ficar muito feliz. Se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, põe aí, cara, eu faço questão de montar esse vídeo e trazer aqui pra responder você, como também a comunidade no geral, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado por tudo, pelo trocado, pelo like, pela força, por compartilhar o conteúdo, tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal, valeu!